Bom dia, vlogueiros! Hoje é terça-feira e não tem introdução. Como vocês podem imaginar, eu ainda estou em São Paulo, então eu não tenho como gravar o vídeo. Então eu estou aqui na casa do El Shinn e eu vou gravar aqui, então por isso que eu estou aqui. E não tem introdução. Então essa semana fui eu que escolhi o desafio e o Alberto já explicou tudo ontem, foi basicamente aquilo mesmo que eu pensei. Quando eu estava pensando nesse desafio. Então eu não vou explicar muito, eu vou só começar. Então, história número 1. Simples. Eu estava em casa e eu estava assistindo TV, estava passando a TV Globinho, Dragon Ball Z. E de repente o plantão da Globo começou a passar aquilo que eu não sabia o que era. Era só um prédio e aviões e alguma coisa assim, sei lá. E daí eu fiquei com muita rábia porque eu tive que ir para a escola sem terminar de assistir o episódio de Dragon Ball Z. Ok, a segunda história. Eu estava na sala brincando com meu irmão. De Digimon, a gente pegava os CDs das prateleiras lá e empilhava em umas cidades de CDs e, sei lá, faziam, nomeava prefeitos e coisas assim com os bonecos de Digimon. Então a gente estava brincando com os Digimon e daí a empregada que trabalha lá em casa, ela veio chamar a gente para ver o que estava acontecendo. Porque eu não sei porquê. Porque nós não entendemos nada do que estava acontecendo. Porque nós éramos crianças. Eu tinha 11 anos. Minha irmã tinha 8 anos. Então, é... Eu realmente não entendo por que ela fez isso. Ok. Então, é pessoal, eu estou chegando em Natal amanhã e eu vou poder voltar a gravar normalmente. E... Isso é bom. E... É isso aí. Eu... É isso por essa semana. Ok. Zago, eu te vejo amanhã. Quarta-feira é... Bora.